Quero cumprimentar os participantes deste encontro de músicos da nossa Diocese, neste encontro de estudos, neste encontro de aprofundamento do sentido da presença da música nas nossas celebrações. Agradeço a presença de cada um, espero que este encontro tenha o seu sucesso e o objetivo deste encontro é realizar aquilo que os papas têm pedido tanto, o concílio Vaticano pediu tanto através da Sacra do Santo Concilio, um documento importante, e que falam esses documentos da música litúrgica, a música sacra. Até o Papa Pio XII dizia, a música sacra serve para tornar mais vivas e fervorosas as orações litúrgicas da comunidade cristã, para que Deus unitrino possa ser por todos louvados. Veja a expressão do Papa, possa ser por todos louvados, não por um pequeno grupo que canta ou faz isso ou faz aquilo na liturgia, mas toda assembleia que celebra participa e que Deus possa ser invocado com mais intensidade e eficácia. A Igreja do Brasil também, através da CNBB, através da comissão litúrgica da CNBB, tem dado nesses últimos 50 anos uma série de orientações para as celebrações litúrgicas da Igreja em todos os seus aspectos, também no aspecto do canto, da música, dos instrumentos, da participação dos corais, da participação da assembleia toda festiva e se alegra em celebrar o Senhor. Então, desejo a vocês um ótimo encontro e vamos devagarinho também em nossa diocese, nos adequando às orientações da Igreja. Quando a pessoa quer fazer o que quer, faça na sua casa. Lá você é livre de fazer o que você quer. Agora, na Igreja, nas assembleias litúrgicas, nas celebrações das comunidades, aí quem dá as orientações é a Igreja. E essas orientações devem ser bem ouvidas, bem aprendidas e bem colocadas em prática. Bom encontro! Que Deus abençoe a cada um de vocês que recebeu de Deus este dom de poder ajudar a Igreja rezar cantando e cantar rezando.